Deixa eu só falar um pouquinho com essa galera aqui do YouTube, o André Luiz Peron. Boa noite, gostaria de fazer o curso de quiroplexia, mas sou do ABC, paulista. É muito longe, fica difícil pra mim. Não é, pode vir. Fala, pode falar. Não é, pode vir, vale a pena, você vai ter o melhor professor. Não é por nada não, mas é o melhor lugar, a melhor casa e a melhor equipe. É um grande investimento. Isso, pode vir. E só pegando o que você falou aí, sabe por que não é longe? Hoje tem três jeitos de você fazer o curso. O online total, quem já tem uma plataforma total, se você não quiser sair daí. Tem ele o misto e tem ele mentoria, que é o que a Rô tá fazendo, entendeu? Então assim, não comece 2023 dando desculpa. Você já viu as meninas falando e elas não estão por chansar aqui ninguém. É porque o negócio funciona, então cai pra cá. Qual é o nome dele, Fernando? André Luiz. André, durante esse tempo todo que eu conheço o Fernando, que eu estou lá no Poder das Mãos, eu conheci colegas do Pará, deixa eu ver, do Mato Grosso, Distrito Federal, tá? Que vieram fazer e teve também das suas regiões. Eu acho que foi do Amazonas. Amazonas, Ceará, Estados Unidos, Portugal. Isso. E não é longe. E Goiânia tudo é acessível. Não, falei pra Rô aqui, ó. A Rô é de Fortaleza. Fortaleza, exatamente. E está aqui. Amigo, vou te dar uma dica. A Rô cheia, não é aquela câmera, a Rô cheia. Praneja. Você primeiramente vai planejar. Troca ideia com o Fernando aqui, veja com ele como é que é e tal. Conversa com o professor Paulo também. Pega a orientação com eles. Aí você faz um planejamento. Se nesse momento não dá pra você, não tem problema. Acontece, é natural. Aí você vai planejar, você vai focar. Vou trabalhar nisso, vou guardar esse dinheiro pra isso, vou fazer isso e isso e isso e vai dar certo. Aí faz só como eu fiz. Eu conversei com o Fernando em 2020. Não, fala isso não, você vai desistir. Não, não, mas isso aí foi eu. Calma. Mas teve um planejamento, né? Eu tava querendo ir já em 2020, mas só que se fosse em 2020, não ia dar certo eu ter ido, entendeu? Com certeza, não iria dar certo, não ia dar certo a viagem, a locação do hotel, o local onde eu poderia ficar, hospedada. Então, deixei pra lá, eu nem procurei mais o Fernando. E nesse ano, nesse ano não, ano passado já, em dezembro, voltamos a conversar. Quando a gente voltou a conversar, eu já tava o quê? Com a base mais estruturada, eu poderia fazer esse investimento. Aí quando eu conversei com ele, eu não, eu quero fazer, quero fazer duas semanas, data tal, data tal, sou de Fortaleza, vamos planejar isso. Aí ele, beleza, me repassou tudo o planejamento e eu fosse fazer outro planejamento e deu tudo certo. A gente se encaixou ali. Coisa andou, né? Exatamente. Então, amigo, se não dá pro momento agora, não desista. Vai planejando, vai estudando ainda, tá? Não deixe de estudar e troca ideia com a distância. Também, eu fiz isso, ó, foi perfeito, muito bom. Recomendo, viu? Exatamente. Então, no pipoca também não, viu? Tá escondendo a pergunta.